A FAMÍLIA RELIGIOSA DO VEMPO ENCARNADO A FAMÍLIA RELIGIOSA DO VEMPO ENCARNADO comemora 25 anos de fundação. Esta instituição surgida na Diocese de São Rafael Mendoza, na Argentina, em 1984, conta já com 217 comunidades em 37 países dos cinco continentes. É uma das que registrou mais aumento vocacional em poucos anos. Seu fundador, o sacerdote argentino Miguel Buella, resume no que consiste a missão dessa família religiosa. O carisma seria a evangelização da cultura, que é uma maneira nova, talvez, de expressar um aspecto novo da encarnação do verbo. Porque assim como o verbo se encarna na natureza humana, em Cristo, nós devemos buscar encarnar Cristo em toda a realidade verdadeiramente humana. O Instituto do Verbo Encarnado conta 1.700 religiosos e religiosas. Esse milagre de numerosas vocações é atribuído à sua padroeira, Nossa Senhora de Lujá. É o que destaca a Madre Anima, superior à Geraldo Ramo Feminino, servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. É muito querida a Nossa Senhora de Lujá. Ela é padroeira da Argentina. Porém, o nosso fundador, o padre Carlos Miguel Buella, fez com que todas nós tivéssemos por ela uma devoção muito particular e a tivéssemos como nossa Mãe do Céu. Ele, quando era um jovem seminarista, ia frequentemente ao santuário da Virgem, que fica perto de Buenos Aires. E ali rezava a Virgem, pedindo-lhe que na sua vida sacerdotal, quando ia ser ordenado, de poder acompanhar muitos jovens em sua vocação. Recentemente, o Instituto do Verbo Encarnado pôde realizar novas fundações em lugares que são um desafio para a evangelização no Oriente Médio, Gaza, Iraque, Síria e Jordânia, visitado pelo Papa Bento XVI. Ouçamos a Madre Filha Dei, missionária no Egito. A verdade é que ser católico em um país de minoria católica é um desafio muito grande. Porém, para nós, ser católico significa também ser testemunha. Apesar de não termos a possibilidade de fazer uma manifestação numerosa, como se faz em nossos países católicos, o que nós buscamos é ser testemunhas da fé. Para as irmãs da Jordânia, saber que o Santo Padre está se levando uma missa em um estádio é algo excepcional.